Eu vou mostrar pra você como que você ganha 60 reais por dia com renda passiva. Renda passiva é quando você não precisa trabalhar por aquele dinheiro. Você vai estar na sua casa e automaticamente na sua conta vai cair 60 reais por dia. Vamos pro vídeo com a simulação completa. Eu gosto de vídeo sem enrolação, então já vou direto ao ponto com você. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final pra você entender essa estratégia. Primeiramente esse termo, renda passiva, você já deve ter visto muito na internet, mas eu vou te explicar de forma bem simples caso você não tenha entendido. Renda passiva é a renda que você não precisa trabalhar diretamente por ela. Renda ativa é a renda do dia a dia do seu trabalho. Você precisa trabalhar e receber dinheiro em troca. A renda passiva você tem algo que gera dinheiro automaticamente pra você, sem você precisar estar ali trabalhando diretamente pra ele. E aqui a estratégia que eu vou utilizar pra você ganhar 60 reais por dia é com investimentos. E a modalidade de investimento que eu escolhi, mas pode ser feito com outras modalidades, são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários é um investimento que também serve pra iniciantes, pra quem tá começando agora e tem dúvidas sobre investimentos. Basicamente o fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento, é uma empresa que ela tem vários imóveis. E todos esses imóveis que essa empresa possui, eles geram um aluguel mensal. E o foco dos fundos de investimento é pegar esse patrimônio e distribuir em cotas e vender no mercado financeiro pra que outras pessoas possam fazer parte desse fundo por meio dessas cotas, que são os cotistas. Então, de forma bem simples pra você. Você pode entrar na sua corretora ou até na sua conta digital que tem acesso a investimentos de homebroker, de renda variável, bolsa de valores, traduzindo mais simples pra você. E por ali você compra uma cota de um fundo imobiliário. Quando você compra essa cota, você é um cotista ou a mesma coisa sócio. Então você é um sócio desse fundo e automaticamente você tem direito por lei a receber os seus aluguéis. Ou seja, todos esses imóveis que pertencem a esse fundo vão gerar os aluguéis e esses aluguéis obrigatoriamente precisam ser distribuídos entre os cotistas. Ou seja, você vai receber aluguel de imóveis. É quase a mesma coisa de você comprar uma casa e pôr essa casa para aluguel. A diferença é que com pouco dinheiro você já consegue investir um fundo imobiliário e assim ganhar os seus aluguéis, que eles caem mensalmente na sua conta. Lógico que existem vários detalhes aqui. Existem fundos imobiliários diferentes, existem fundos com imóveis em hospitais, em shoppings, em galpões logísticos ou até fundos de desenvolvimento, que são aqueles fundos que compram terrenos para construir loteamentos, empreendimentos imobiliários. Mas aqui eu vou falar de fundos mais simples. Aquele que você compra uma cota e geralmente esses fundos imobiliários vão ter shoppings ou galpões logísticos e mensalmente ele vai te pagar esse aluguel. Então, só para você entender de forma mais simples. Se você quiser entender mais sobre fundos imobiliários, eu fiz um vídeo completo para você. É só clicar aqui no card e no topo do vídeo. Então, esse é o investimento e eu vou mostrar para você agora uma simulação para você conseguir ganhar esses R$60 por dia com investimentos e também a estratégia para você juntar esse dinheiro. Você acha que eu só vou ficar te mostrando números aqui para você ficar perdido? Eu vou mostrar essa simulação e vou mostrar na prática como que você vai conquistar esse dinheiro para finalmente você viver de renda passiva. Depois dessa simulação, fica impossível você não querer investir. Olha só como é simples você ter essa renda passiva. Eu aqui vou pegar um fundo imobiliário de exemplo. Não é recomendação de compra nem de venda. Eu vou pegar aqui um fundo imobiliário que ele é muito famoso e tem um preço bem acessível, muitas pessoas conhecem, que é o MXRF11. Ele é um fundo muito conhecido porque a cada cota dele custa menos de R$10. Então, você com R$10 ali, você já consegue comprar essa cota. Porque o fundo imobiliário te dá a possibilidade de comprar uma cota se você quiser. Então, é um investimento bem simples. É só você entrar no seu sistema do home broker, da sua corretora, do seu banco. Se você não sabe investir em fundos imobiliários, fica tranquilo. Eu aqui vou te ensinar. Eu fiz um vídeo ensinando passo a passo como que você investe em fundos imobiliários. É só você clicar no card aqui no topo da tela. Eu vou usar a plataforma Steam 3, que é a nossa corretora. É só você clicar na descrição desse vídeo e abrir a sua conta. Ela é 100% grátis e zero corretagem. Vai ser bem fácil para você investir lá. Tem um tutorial completo bem mastigadinho. Mas pegando esse exemplo aqui do MXRF, o valor da cota dele atual está em R$9,58. Ou seja, cada cota que você vai comprar, você vai precisar de R$9,58. Esse valor, logicamente, ele vai mudando constantemente. Mas aqui é uma média. Eu vou fazer um cálculo médio, mas não foge muito da realidade. Ele não vai para R$15. Ele aumenta, às vezes, R$1,02, coisas assim. E o rendimento dele, ou seja, o aluguel que ele gera, quando você vai ver o rendimento de um fundo imobiliário, é o pagamento mensal do aluguel. Ele paga por mês R$0,10 de aluguel, cada cota dessa. Ou seja, você comprou uma cota de R$9,58. No mês seguinte, todos os meses vai ter uma data específica, você vai receber R$0,10 para cada cota que você tem. Se você tem 10 cotas, você vai receber R$1. Se você tem uma cota, você vai receber R$0,10. Se você tem duas cotas, vai receber R$0,20, proporcionalmente. Como o nosso objetivo é R$60 por dia, eu vou fazer um cálculo mensal para ficar mais fácil para você. R$60 por dia vai dar um total de R$1.850 por mês. Já é bem acima do salário mínimo e é um valor que você consegue aposentar mais rápido que INSS e bem prático e bem fácil. Olha só, o nosso objetivo é R$1.850. Então o cálculo é muito simples. Aqui já está na planilha, mas eu vou te ensinar a fazer esse cálculo que aí você vai fazer as suas projeções. É só pegar o valor de R$1.850, que é a sua meta, e você divide pelo valor do rendimento. Se o rendimento é R$0,10, você vai pegar R$1.850 dividido por R$0,10. Vai dar um total de R$18.500. Esse valor de R$18.500 é a quantidade de cotas desse fundo imobiliário que você vai precisar. Então se eu sei, cada cota paga R$0,10 e eu quero ganhar R$1.850, eu vou precisar de R$18.500 cotas. Ou seja, é só comprar R$18.500 cotas que eu já vou ter esses R$60 por dia. Se você já tem essa grana, que o valor necessário vai ser R$177.230, que nada mais é do que R$18.500 cotas vezes o preço dela, que é R$9.58. Se você não tem essa grana hoje pra você investir e ganhar esses R$60 de renda passiva por dia, eu vou te ensinar agora a ganhar esse dinheiro aos poucos. Em 10 anos você vai ter esse dinheiro. Mas você deve falar, poxa Wesley, 10 anos é muito tempo. Não é muito tempo. Você fica mais de 35 anos trabalhando pra você ganhar o salário mínimo de aposentadoria. Aqui eu tô te ensinando, em 10 anos você ganhar mais do que o salário mínimo, porque mesmo assim em 10 anos o salário mínimo não deve chegar a esse valor. Se chegar, vai chegar em algo aproximado, você vai conseguir aposentar com antecedência. Então se hoje você tem 20 anos, com 30 você já tem R$1850 de renda mensalmente. E pra algumas pessoas já dá pra você viver com essa renda. E outras pessoas não. Mas aí você pode ir aumentando isso. Eu vou te mostrar aqui como com pouco dinheiro você consegue. Se você tem muito dinheiro pra investir, melhor pra você. Você vai conseguir mais rapidamente isso. Se você tá ali no dia a dia trabalhando, se matando e sobra pouco dinheiro, aqui é uma estratégia pra você. Então a estratégia nossa, o nosso foco, é chegar em R$187.230 pra conseguir esses R$60 por dia. Então ó, aqui na primeira coluna é o período, é o tempo que você vai usar essa estratégia. Então do mês 1 ao mês 6, ou seja, nos 6 primeiros meses, você vai juntar R$50 por mês. R$50 por mês, cara, é só você abrir mão de alguma coisa ali naquele mês. Um restaurante, um fast food, um iFood, um Uber. Você faz ali um ajuste. Dá pra você juntar aí R$50 por mês. Não é um sacrifício tão grande assim. Pra algumas pessoas pode ser, mas aí logicamente foge um pouco do padrão. Mas pra quem, pra maioria das pessoas R$50 vai dar pra você guardar no final do mês. Você vai ter um saldo total nesses 6 primeiros meses de R$300. Esses 6 meses, o que você vai fazer nesses 6 meses? Nesses 6 meses você vai aprender sobre educação financeira. Vou deixar o vídeo aqui no topo da tela pra você assistir, pra você aprender a organizar a sua vida financeira, ou fazer um planejamento financeiro. Por quê? Vai começar a sobrar mais dinheiro no seu bolso. Porque aqui você não se organizou ainda. Então, você vai ter 6 meses pra aprender a se organizar, pra sempre sobrar uma grana e sobrar muito mais de R$50. E também vai ser o tempo pra você aprender sobre renda extra. Você pode fazer curso, existe renda extra de tudo que é jeito. Você pode vender doce, você pode fazer um e-commerce na internet, você pode trabalhar como freelancer. Aqui eu vou te dar uma dica bem preciosa de trabalho de freelancer. Mas basicamente você tem que saber que você precisa fazer renda extra pra você conseguir pagar suas contas em dia e ter um dinheiro pra você aplicar. Então você vai ter 6 meses pra aprender isso. No YouTube tem um monte de vídeo ensinando. Aqui eu vou te ensinar algumas rendas extras nesse vídeo aqui no alto. Só você clicar também que aí você vai aprender algumas rendas extras. Passou esses 6 meses, como você está comprando fundos imobiliários, que é esse fundo imobiliário MXRF11, você vai ter com juros R$308,60. Então você já vai ter ganhado R$8,60 só dos juros, que você vai pegar essa cota de R$0,10 que você ganhou e você vai reaplicando. Você vai deixando guardado e vai comprando mais cotas quando você tiver o valor de R$9,58. Então você vai reinvestir esse dinheiro que você está rendendo. Passou esses 6 meses, o que você vai fazer? Provavelmente você já vai ter se desenvolvido, pesquisado fontes de renda extra, se organizado melhor. Você vai começar a juntar do mês 7 ao mês 12, que são mais 6 meses, R$260,00 por mês. Por quê? Você vai aumentar o seu orçamento de R$50,00 para R$100,00. Então você vai começar a juntar R$100,00. E os outros R$160,00 você vai começar a fazer de renda extra. Tem um site aqui que eu vou dar uma dica para vocês, que é o 20pila e o 20conto. Esses dois sites, qual que é a proposta deles? Existe um trabalho chamado freelancer. Freelancer você vai fazer trabalhos sem nenhum compromisso para empresas, para outras pessoas. Então um exemplo aqui. Tem pessoas vendendo serviços a R$20,00. Eu vou fazer um depoimento para o seu produto. Você vai fazer um comentário falando de um produto. Você vai ganhar R$20,00 para fazer isso. Eu vou fazer um logo para a sua empresa. Eu vou traduzir o seu texto. Eu vou criar um roteiro. Eu vou editar a sua foto. Existem vários trabalhos. Eu vou fazer um currículo. Eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint. Eu vou fazer um resumo do seu trabalho. Existem dezenas de trabalhos de freelancer. Você pode escolher o que você mais gosta. E aqui você ganha R$20,00 por trabalho. Para você se cadastrar em sites são bem, é muito fácil. O cadastro é gratuito. E existem outras opções. Se você não gostar disso, dá para ganhar dinheiro com outras coisas também. Mas aqui um exemplo. Esses R$160,00 seria dois trabalhos desse por semana. Você já ganharia esses R$160,00 a mais. Então, desses seis primeiros meses, você vai ter tempo de ir desenvolvendo. Logicamente, você vai acabar ganhando mais. Porque se você faz um bom trabalho, as pessoas vão te contratar mais vezes. Então, no tempo livre do seu trabalho, você pode fazer essa renda extra. Juntando essa grana, você vai ter um saldo acumulado de R$1.868,00. E com os juros do investimento, R$1.930,00. Agora que você passou o primeiro ano, do ano 1 ao ano 3, você vai aumentar para R$500,00 por mês. Aqui você vai ter melhorado também o seu planejamento financeiro. E você também vai ganhar mais. Então, você vai aumentar os seus trabalhos de freelancer para você conseguir ganhar R$500,00. O seu saldo acumulado vai ser de R$19.930,00. Ou seja, em três anos, você já vai ter R$20.000,00 juntados. Agora, com os juros, você já vai ter R$24.598,00. Quase R$25.000,00. E aí, vai para o fechamento, que é do ano 4 ao ano 10. Você vai juntar R$1.000,00 por mês, que não é impossível. Porque você vai ter quatro anos para desenvolver a sua vida financeira. Para começar a juntar R$1.000,00. Aí, você vai ter acumulado R$108.000,00. E com os juros, você vai ter R$194.000,00. Ou seja, você já vai estar ganhando até mais do que o que precisa. R$187.000,00. Por que eu coloquei mais? Porque, às vezes, tem a inflação, tem a desvalorização. Às vezes, a cota pode se valorizar. Então, é uma margem de segurança. O que você precisar aprender com essa estratégia? Eu aqui não vou trazer tudo no mil do que a gente não sabe o futuro da economia. Como será a inflação e outras coisas. Mas o que eu quero te mostrar é que com pouco dinheiro, você consegue começar. E você consegue já ganhar essa renda passiva. Porque a nossa meta é R$60,00 por dia. Mas, desde o primeiro mês que você está investindo, você está comprando cotas. Olha só, no primeiro mês você comprou 5 cotas. R$50,00, você compra 5 cotas. Essas 5 cotas já te dão R$0,50 de rendimento. Então, você está começando ali com R$0,50 de rendimento por mês. Aí, o nosso objetivo é R$1.850,00. Então, você já está começando, desde o início, a fazer essa renda passiva. A ganhar um dinheiro que você não precisou trabalhar por ele. Você só comprou a cota e ele já está rendendo esse aluguel. Como se você tivesse uma casa de aluguel que já começou a te dar os primeiros aluguéis. Só que, lógico, mas lógico, numa proporção menor, porque você está aplicando pouco dinheiro. Mas, olha só que interessante a estratégia de você começar a investir e com pouco dinheiro, fazendo poucas coisas. O que você só precisa ter é calma. Aqui, em 10 anos, você já está tirando quase R$2.000,00 por mês de renda passiva, de rendimento. E, se você ficasse aí 35 anos trabalhando, para você se aposentar com salário mínimo. Então, olha só o poder dos investimentos. O poder dos juros compostos. Então, eu aqui quero abrir os seus olhos e te mostrar que é totalmente possível você ganhar R$60,00 por dia. E é até mais do que isso, desde que você tenha essa disciplina de montar essa estratégia. Agora, essas contas que eu fiz, foi na nossa calculadora de juros compostos, lá do nosso site. Ela é uma calculadora gratuita. Você só clicar na descrição e acessar pelo nosso site. E lá você pode fazer projeções. Às vezes você tem mais dinheiro para investir por mês. Essa cota aqui de R$0,10,00, para você saber quanto que rende, é muito simples. É só você fazer uma conta de padaria. Você faz R$0,10,00 dividido por R$9,58,00. Dá o valor de R$0,01,00. Se você fazer isso aqui vezes 100 para saber a porcentagem, só fazer vezes 100, te dá R$1,04,00. Ou seja, esse fundo imobiliário está rendendo R$1,04,00 ao mês. Isso, rendimento. Fora que a cota pode se valorizar e você ter um ganho também. Mas aqui, 1%, R$1,04,00. Então é só você colocar na calculadora. Rendimento R$1,04,00 na parte mensal. E aí você coloca o valor. Vamos supor que você já tenha R$10,000,00 inicial. R$10,000,00. E você todo mês quer colocar R$100,00. Aí você coloca aqui o período. Vamos supor, dois anos. Dois anos, você terá R$12,400,00 aplicados. E de juros, você terá ganhado R$3,128,00. Ou seja, você vai ter R$15,528,00 no final. Então você pode ir fazendo cálculos e fazendo essas projeções. Isso é muito bom pra você, dentro da sua realidade, entender qual a estratégia. Depois é só pegar esses valores e passar pra uma planilha de Excel, que foi o que eu fiz aqui. E rapidamente você já monta uma estratégia matadora pra você ganhar mais dinheiro com investimentos e viver de renda passiva. Depois de ver toda essa aula aqui, dá pra você ver que dá pra você construir uma renda passiva. E eu quero abrir um pouco a sua mente pra você não ficar só no seu trabalho. Às vezes, uma das coisas que me tirou de uma vida financeira fracassada foi eu não focar apenas no trabalho que eu tô exercendo, mas sim criar fontes de renda extra. Essas fontes de renda extra são as que vão potencializar o meu dinheiro. Ou seja, quando sobra aquele dinheiro, quando você paga as suas contas, você vai conseguir investir tranquilamente. E quanto mais você faz renda extra, mais chances você tem de ter sempre dinheiro sobrando pra você fazer os seus primeiros investimentos. Então, lógico, existe uma estratégia por trás, mas eu estou aqui pra te ensinar justamente essa jornada. Então, clica na descrição desse vídeo e venha fazer parte da nossa turma do Checkmate. Lá eu vou te ensinar passo a passo como que você organiza a sua vida financeira, começa a fazer seus primeiros investimentos e vira um investidor de sucesso. Tudo isso de uma forma didática, da mesma forma que eu trouxe pra você aqui nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, gostou dessa estratégia pra você ganhar renda extra através de investimentos, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você tem dúvidas de uma corretora pra você fazer os seus primeiros investimentos, você tem a nossa corretora, que é a Steam 3 Investimentos, também está na descrição desse vídeo. E venha fazer parte do nosso canal. É só clicar nessa foto aqui embaixo, você vai fazer parte do canal do Setor Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Sucesso, forte abraço, tchau, tchau!